Olá! O Reinvento Selab está começando e você sabe que aqui é o programa mais eclético da cultura sergipana. Ainda mais no clima de carnaval, né? Pois é. O que não vai faltar por aqui é muito axé, frevo e samba, viu? Afasta o sofá e vamos dançar ao som de Cid e Natureza, a Orquestra Cajuína e Maíra Félix pra fechar com chave de ouro. Eu sou a Janine Braz e vamos juntos em mais uma edição do Reinvento Selab. Cid e Natureza É cantor e compositor e há mais de 30 anos vem valorizando a cultura e a musicalidade. Fez passagem de diversos festivais culturais, fechas de juninos, carnavais e fechas de padroeiras, ainda mais de muitas micaretas agora nesse tempo de carnaval. Sempre exaltando a música sergipana e sempre dando a sua releitura dos grandes sucessos do Grupo Folclórico Zé Quinto Sergipe. E a gente vai curtir um pouco agora. Vamos pedir licença à Mãe Natureza para nos conduzir pelo rio São Francisco até os quênios de Stingó. Canindé de São Francisco em Sergipe, eu vim conhecer a terra do sol. Canindé de São Francisco, Canindé de São Francisco, em Sergipe, eu vim conhecer a terra do sol. Canindé de São Francisco, Canindé de São Francisco, em Sergipe, eu vim conhecer a terra do sol. Canindé de São Francisco, em Sergipe. Barrados, coqueiro, mosqueiro, atalai, arrumado, caímo, embalo, em Aracaju. O frego, melamela, neópolis, São Pedro, lá em Capela. Tem o forró, siri, Sergipe é gostoso, eu não saio daqui. Aracaju, São Cristóvão. Laranjeira, é folclore, é cultura. Nessa mistura do forró, caju com siri, eu não saio daqui. E nessa mistura do forró, caju com siri, eu não saio daqui. Digi, 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 digi Sergipe é gostoso, eu não saio daqui Ganida de São Francisco em Sergipe Eu vim conhecer a terra do sol, xingó Barra dos coqueiros, mosqueiro, atalai, arrumbalo Caí no embalo, em Aracaju O frego, bela, bela, neoplo e São Pedro lá em Capela Tem o forró, siri, Sergipe é gostoso, eu não saio daqui Aracaju, São Cristóvão, Laranjeira é focória, é cultura Nessa mistura do forró, caju com siri, eu não saio daqui E nessa mistura do forró, caju com siri, eu não saio daqui Sergipe é gostoso, 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 eu não saio daqui Sergipe, 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 Sergipe natureza Arrepia! Esse é o swing do Sergipe natureza Uma das maiores riquezas de Sergipe É esse patrimônio tombado Essa cultura explícita na realidade da natureza Obrigado meu Deus Quênios de Xinguó, Rio São Francisco Natureza é beleza Belezas de Sergipe Epa! Quando você chegar em Sergipe Muita beleza vai encontrar Digitumbaneiro Quando você chegar em Sergipe Muita beleza vai encontrar Como o Rio São Francisco Aola de Atalaia Um clima tropical Um belo sol Dá-se bronzear Manda lá, manda lá! Quando você chegar em Sergipe Muita beleza vai encontrar Quando você chegar em Sergipe Muita beleza vai encontrar Visite a nossa caixa d'água Conheça a banda do Quilombo Lá tem quilombada pra você dançar Vem, vem saborear Vem apreciar Com glória de Bécia Euclides Nossa morena bonita Cidade calma pra se namorar Vem, vem saborear Vem apreciar A dança de São Gonçalo Museu de São Cristóvão Eita terra boa Eita terra boa Terra boa Terra boa de se morar Eita terra boa Terra boa Vem cagar Vem, vem, vem saborear Vem apreciar A dança de São Gonçalo A dança de São Gonçalo A dança de São Gonçalo O museu de São Cristóvão Vai Meu papagaio Dá asas douradas Quem tem namorada Brinca Meu papagaio Quem não tem brinca sem nada Meu papagaio Meu papagaio Não tem asa Não tem pico Noutra terra Eu não fico Meu papagaio Minha terra é Sergipe Meu papagaio Endurei meu lenço verde Meu papagaio Lá na frente do mer... Vamos para um rápido intervalo E voltamos já